Foi cuidando da terra que o seu Luiz viu uma alternativa para reunir a comunidade e incentivar uma vida mais saudável. Produzir um alimento, comer um alimento de qualidade, as famílias estão retornando a ter essa prática de plantar. Muitos não plantam aqui, mas plantam em casa. Então, de se reencantar com isso de plantar seu próprio alimento. E também para as crianças, tem sido um aprendizado, também a formação de novos líderes. Em plena cidade, em um bairro urbano de Santa Maria, um cantinho de 800 metros quadrados virou uma horta comunitária. E aqui tem de tudo, saladas, hortaliças e até legumes. Uma oportunidade para aprender e também ensinar. As hortas comunitárias aproximam a universidade e a comunidade, além de incentivar a agroecologia. Toda semana, quatro hortas espalhadas pela cidade recebem a supervisão de alunos da UFSM. Um dos pilares centrais da universidade é justamente a questão da extensão. É a gente fazer com que o conhecimento acadêmico saia dentro dos muros acadêmicos. A nossa universidade consiga sair do arco. Então, a gente fazer essas relações de troca com a comunidade são essenciais. Neste bairro, são dois espaços. Uma das hortas atende 20 famílias. Cada uma tem seu canteiro com suas produções. Tudo que é colhido pode ser vendido. E o que é arrecadado se transforma em uma fonte de renda. Por aqui, tudo é orgânico. Juntos, os moradores construíram uma composteira e transformaram o lixo doméstico em adubo. Tudo que for material orgânico, a gente pede que tragam aqui para a horta, para a gente produzir um adubo próprio. Então, a ideia da horta é ela ser autossuficiente em adubo, nem em fertilizante. Os recicláveis também são reaproveitados. As garrafas PET, por exemplo, viraram canteiros. Aos poucos, os moradores foram experimentando os mais diversos cultivos. Além disso, a comunidade também aposta nas plantas comestíveis não convencionais, as panques. Tem peixinho, oropronobis e capixinha. Até algumas flores também viraram alimentos. O cuidado com a natureza não é uma preocupação só dos adultos. Olha quem também coloca a mão na massa. Ou melhor, na terra. Esta outra horta fica dentro de uma escola. Aqui, as crianças aprendem desde cedo a plantar para depois colher. A Universidade tem muito a contribuir com a comunidade escolar, com a comunidade de forma geral. E esses projetos vêm contribuindo decisivamente na capacidade de melhorar o que nós entregamos para a sociedade. O trabalho é conjunto. Desde a adubação com minhocas até a rega das plantas. O que é colhido pode ser levado para casa, mas também ajuda na merenda escolar. E isso quando não são consumidos ainda aqui, fresquinhos. Nesta outra horta, os moradores usam lã de ovelha para manter a umidade da terra e afastar possíveis pragas que possam atacar a plantação. E esses CDs pendurados não são decorativos, não. Eles servem como espantalhos para manter longe os passarinhos. Parte do que é colhido na horta vem parar aqui, na cozinha comunitária. Duas vezes por semana, moradores do bairro se reúnem para fazer marmitas e distribuir para quem mais precisa. São cerca de 350 por dia. E junto com cada uma, também vai uma dose de amor e cuidado com o próximo. A gente vem pra cá e doa o tempo pras pessoas. A felicidade nossa é ver uma criança, fim de tarde, comer um pedaço de bolo, levar a panelinha. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto